O Espaço Lolita Beleza Estética reinaugura com muitas novidades. Cris, fale um pouco pra nós sobre esse espaço maravilhoso. Bom, nós estamos agora com o Espaço Kids, né, na clínica. E também com a loja Fitness, onde tem os biquínis mais lindos de Ribeirão, as roupas Fitness também. E também nós temos a cinta modeladora, que é a cinta modeladora e Fitness, que corrige a postura, é boa para o treino, para a retenção de líquidos e afina a cintura. Gente, bom, gente, venham agendar uma avaliação gratuita aqui na clínica Espaço Lolita para fazer o procedimento da criolipólise com o melhor equipamento de Ribeirão Preto. Registro da Anvisa 100% garantido. Qual é o endereço do Espaço Lolita, Cris? É na rua José Borges da Costa, 411, Alto da Boa Vista, próxima avenida João Fiuza. Então anote esta dica, venha conferir de perto o Espaço Lolita Estética e Beleza. Tchau. Tchau.